A ação policial foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária durante uma operação de rotina. Durante a abordagem ao veículo conduzido pelo autor, os policiais realizaram uma busca veicular. No decorrer da busca, foi encontrada uma pistola da marca Taurus, calibre 380, municiada e carregada com 15 munições intactas, localizada no console central do veículo. Além disso, foram encontrados mais dois carregadores municiados com 14 munições intactas em cada um deles. Ao ser questionado sobre os documentos da arma, o autorista informou que não possuía nenhum deles. Ele alegou que estava se deslocando de Manhuassu, condestindo a sua residência em Mutum. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido sem resistência à Delegacia de Polícia Civil de Manhuassu.